Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Olha só pessoal, estou aqui para mostrar algumas mudas para vocês Como estão bonitas, né? Mirables 2, ó Mirables 2 Olha só O tamanho do material genético, né? De uma planta dessas Então estão bem bonitas Eu estou aqui para fazer o vídeo para mostrar algumas que estão com material grande, né? Rapunzel, com material grande Essa aqui qual é? É a Pantera Cor de Rosa, está com material grande, bom A Osola 2, a Osola 2 está com material bom também Só tem 5 aqui, a Osola, né? A Morran, olha só a Morran como está linda Olha só o tamanho dos galhos, ó Então está com material bom Deixa eu ver aqui, essa aqui é qual? É a Lilás, é o João Lilás É a Lilás Tripla, está com material bom, grande Aqui a gente está com a Dourada Está com material legal Está grande, né? Aqui a gente tem a CHB CHB também está com material bom Não está tão grande, mas está bom Tá? Outra aqui está com material muito bom, né? Esses enxertos ótimos É a da Lila Olha só o enxerto desse, ó Material genético ótimo, né? Temos o que mais? Essa aqui que está com material legal A mata Tem uns aqui bem grandes, né? Deixa eu ver aqui Aí tem uns que estão com material pequeno Porque estão crescendo agora Como a área A área, aquela amarela, né? Temos aqui A Black B A Black B Que ela é irmã da L14, tá? Irmã da L14 e a Black B Olha só O tamanho dos galhos Né? Olha só o tamanho dos galhos, pessoal Então Tem muita Olha a folha como está bonita Olha o tamanho dos galhos A Black B É uma negra Linda Aqui nós temos a Indigo Glaze Indigo Glaze Tem alguns aqui que estão bem Bem legais Tá com galho bem legal Então a Indigo Glaze Tá aqui com o material Show Né? Indigo Glaze Aqui Olha só O tamanho do enxerto desse Meu Deus Essa aqui é a branca A branca tripla Olha só Olha só o enxerto desse Olha só A branca tripla Eu acho que é uma das maiores que tem Essa aqui, ó É a Wonderland Wonderland só tem três Né? As últimas Essa aqui qual é? É não A Wonderland também Tá grandona Então são cinco Wonderland Né? É Não As Wonderland estão espalhadas São cinco Não São oito Oito Wonderland Então, pessoal Essas são as que estão com material Grande Tá? São com material grande Então Leudo E aí a gente queria saber Por exemplo A Red Varegata Tá bem pequenininha Pegou Pegou Mas tá pequena ainda Pra enviar, né? A Bridal A Bridal a gente envia Só que A Bridal Ela tá Pequena ainda Pra enviar Pra enviar os enxertos Olha o tamanho dos enxertos Né? Por quê? Porque não dá tempo de crescer, galera Não dá tempo Bridal A gente diz Tá pequena, pessoal Não, mas pode enviar A gente envia Então não dá tempo de crescer A galera já compra tudo Bridal Né? Viúva negra é outra também Que não dá tempo de crescer Não dá tempo de crescer Olha só o tamanho do enxerto Né? Mas tá bonito Né? A Viúva negra aí tá Dá pra enviar A Veneza, ó Veneza tá com o tamanho legal Do enxerto Né? Então Essas são algumas Daqui, né? Mas tem algumas lá atrás também Quero mostrar pra vocês Alguns enxertos que a gente tem também Lá atrás Vamos lá Aqui atrás Tem Aqui a produçãozinha Tá fluindo Tá fluindo Aqui os enxertos que a gente tá fazendo De ontem pra hoje Né? Aqui os enxertos que tão pegando Mas tão muito pequeno E aqui tá aqui, ó W Blue Boy Tá com o tamanho ótimo já W Blue Boy Certo, ó Olha só o tamanho do enxerto W Blue Boy É LM45 Amarela lindíssima NR12 NR12 Certo? Aqui É O que mais? Patuma Também desistei da patuma Patuma E aí é isso O resto aqui tão pequeno ainda Tão pegando Aí a gente tem A Green Elf Né? A Green Elf também tá com o tamanho legal Pra enviar E aí é isso O resto aqui tá com o tamanho pequeno Tá tudo crescendo Vai dar tudo certo Só que dá só daqui a um mês, né? Que a gente vai poder tá enviando Essas plantas Ok? Então é isso Esse vídeo foi só pra mostrar Assim a nossa produção, né? Mostrar Que a gente tá produzindo Que tá acontecendo as coisas E que Logo mais A gente vai ter muita coisa Olha só Olha só aí Né? Isso aí tudinho São cavalos Que a gente produz aqui mesmo Então acredito que tem Pelo menos aí Uns 500 cavalos Ou mais Aqui E a gente vai Enxertar Tem mais outros ali Né? Olha os nossos próprios cavalos Da nossa própria produção Tamanho, né? A gente não envia Cavalo pequenininho não Pessoal, tá bom? Aqui a gente é de qualidade Então é isso Quero agradecer a Deus Agradecer por tudo Pelo pão de cada dia Pela vida Agradecer pela minha família Pelo meu trabalho Agradecer pelas minhas plantinhas Agradecer aqui pela floricultura Né? Agradecer por tudo Obrigado Senhor Obrigado E obrigado a todos vocês Que fazem o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Crescer a cada dia mais Não se esqueça De deixar o like De se inscrever Você que ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Muita gente passa por aqui Assiste e não se inscreve Se inscreve Isso ajuda bastante Tá bom? Compartilha esse vídeo Né? Pra mostrar aí o tamanho Dos nossos enxertos Nosso material Um grande abraço Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau